Chegou pra mim Chegou pra mim Chegou pra mim E eu vou pra igreja, porque na paz está se fecha Eu não aceito o rastro, meu Deus tem dó de mim E eu se fechei, tinha você nas mãos mas eu não segurei Não vou mentir, confesso, mas eu me achei Falou que não voltava, eu não vou dizer Agora quero de volta e você não quer, não quer, não quer Eu vou pra igreja, pedir pra te trazer de pó Tô te arrancado em mim Eu vou pra igreja, porque na tosse da cerveja Eu não aceito o rastro, meu Deus tem dó Eu vou pra igreja, pedir pra te trazer de pó Tô te arrancado em mim Eu vou pra igreja, porque na tosse da cerveja Eu vou pra igreja, pedir pra te trazer de pó Tô te arrancado em mim Eu vou pra igreja, porque na tosse da cerveja Eu não aceito o rastro, meu Deus tem dó de mim Eu vou pra igreja, porque na tosse da cerveja Eu vou pra igreja, porque na tosse da cerveja Eu vou pra igreja, porque na tosse da cerveja Eu vou pra igreja, porque na tosse da cerveja Eu vou pra igreja, porque na tosse da cerveja Eu vou pra igreja